Foi enterrado em Teoflotone o corpo de Jorge Augusto Silva, vítima do duplo homicídio em um posto de combustíveis. O caso foi registrado na região central da cidade no fim de semana. O pai ajudava o filho a consertar o pneu do carro e viu quando o filho foi morto pelos criminosos. Olha aqui, que tragédia. É, a gente falou desse caso ontem, amplamente aqui no Balanço Geral, né? E agora o Fantônio Pesso e o Vitor Cui trazem a reportagem completa aqui. Pode balançar. O crime foi no pátio deste posto de combustíveis no centro de Teoflotone. Equipes da PM isolaram o local. Demetro dos Santos, de 22 anos, foi encontrado caído próximo à loja de conveniência. Cerca de 30 metros adiante, a perícia encontrou o corpo de Jorge Augusto Silva Souza, de 30 anos. Os dois foram surpreendidos e mortos a tiros por dois homens que fugiram na garupa de duas motos. Demetro estava sentado à mesa da loja de conveniência quando quatro homens em duas motocicletas se aproximaram. Dois suspeitos foram até próximo a ele e com carona começou a efetuar disparos de arma de fogo. Nesse momento, uma mulher saiu correndo em direção à Avenida Luiz Boale. E Jorge estava ali próximo ao calibrador porque o pneu do veículo dele estava furado. Ele também, com medo, saiu correndo para a avenida, onde foi atingido por outros dois homens que estavam numa motocicleta, que efetuaram os tiros e ainda mesmo com ele caído, continuaram a atirar. Imagens de câmera de segurança mostram os bandidos quando se aproximam do posto. 30 segundos após a passagem deles, as pessoas saem correndo. Nesse outro vídeo é possível ver a aproximação com detalhes. Os dois motociclistas vestem coletes de cor amarela. Os garupas atiradores, camisa azul. Por volta de 27 minutos da madrugada de domingo, houve a primeira rajada de tiros. Demetros era batido. Menos de um minuto após a segunda rajada de disparos. Era o ataque a Jorge Augusto. As pessoas correm pela calçada. Também com medo, o motorista deu uma charré no carro. A polícia militar iniciou a apuração do crime com base nessas e outras imagens, segundo o capitão Torres. Tínhamos equipes no turno, próximos do local, inclusive. Então, em instantes, as nossas equipes já chegaram, inclusive eu também estava próximo. Chegamos no local e deparamos com duas vítimas, dois adultos, sexo masculino, caídos ao solo, vítima de disparos de arma de fogo. Então, de imediato, acionamos o SAMU, chegou em instantes e constatou o óbito. A perícia recolheu provas no ambiente em busca de evidências dos assassinatos. Dezenas de cápsulas deflagradas ficaram espalhadas pelo asfalto. Os corpos foram levados ao IML. A PM não quis comentar detalhes sobre o delito. O que a gente pôde perceber é que um dos indivíduos estava, uma das vítimas estava na conveniência e a outra vítima já estava mais um pouco à frente no veículo. E as informações até então nós estamos angariando. Num momento nós não podemos compartilhar, mas vamos trabalhar para a gente dar uma resposta a esse crime. O carro de Jorge ficou parado próximo ao calibrador do posto. O pai dele, Antônio Jorge, contou que junto com outro filho ajudavam Jorge a consertar o pneu furado na hora dos disparos. A vítima havia saído do trabalho e estava a caminho de casa. Ele foi deixar alguém em casa e passou aqui, chegou aqui, o pneu furou. Ele não conseguiu trocar o pneu, mesmo que ele tentou encher ali, não conseguiu encher. O pneu dele é sem câmara, mas não conseguiu encher, mas ele só tirou três parafusos. Aí ele ligou para mim, que ele sabe que eu tenho uma mão de ferro, né? Aí eu vim para cá para poder ajudar ele. Aí acontece esse processo aí, essa coisa chata aí. Antônio Jorge conta que o filho deixou mulher grávida de três meses. Ele assistiu toda a ação e nada pôde fazer. Na hora errada, no lugar errado. Infelizmente, aconteceu isso. Foi embora com 28, 30 anos de idade. Eu ouvi na reportagem a quantidade de disparos. Gente do céu. É, gente. Não, está tendo guerra lá, né? Guerra lá, guerra de Israel. Tem guerra no Rio de Janeiro também. Tem guerra aqui entre nós também. Tem guerra aqui entre nós também. E aí